Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, depois aí de dois dias afastados por questões médicas estamos de volta para trocar uma ideia sobre as coisas do Grêmio aqui com vocês vocês curtiram aquele conteúdo que eu fiz sobre o Bright White agora no último domingo mais uma análise do aspecto tático, para quem não viu, vale a pena procurar aqui no canal o vídeo ficou bem legal mesmo, e já que vocês curtiram o conteúdo nessa pegada mais tática eu estou aqui para a gente seguir falando sobre isso, mas abordando um outro tema dessa vez, um problema do time do Grêmio então a gente vai conversar a partir de agora sobre aquele que eu considero pelo menos o nosso maior defeito do aspecto tático, vamos falar sobre isso é claro né gente, que a única coisa que eu estou pedindo aqui em troca para vocês aí do outro lado é que vocês deixem o like nesse vídeo, o like é super importante, se vocês mandarem o like agora no comecinho é mais importante ainda o YouTube identifica esse like de vocês como uma resposta positiva aos conteúdos aqui do canal e acaba até indicando esse canal para mais usuários aqui da plataforma tá, claro que vocês podem indicar também esse conteúdo compartilhando esse vídeo nos grupos de vocês para outros gremistas tá, então façam isso se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o nosso conteúdo aquele vídeo do Bright White que pegou legal entre os gremistas, falando da inteligência dele como é importante essa parte tática para gerar espaço para o time eu vi que muitos de vocês curtiram, eu fiquei meio que na obrigação de mostrar também o outro lado né falei de uma coisa muito positiva, então para não ficar só naquela passação de pano vamos falar também de algo negativo e que é preocupante do time do Grêmio que para mim é o maior defeito do nosso time gente, é um defeito e isso preocupa muito que vem desde o ano passado, quer dizer os jogadores mudaram, o elenco mudou e nós continuamos com o espaço gigantesco, um buraco no nosso meio campo o que que acontece para entrar nesse papo com vocês? é claro que o Grêmio tem vários pequenos problemas de ordem tática né se nós não tivéssemos tantos problemas, talvez não estaríamos na segunda página do campeonato brasileiro então por exemplo, a nossa saída de bola é defeituosa a nossa falta de velocidade algumas vezes preocupa o nosso poder de articulação ele é precário em vários momentos todos esses são problemas sérios, mas tem um que para mim é muito maior e explica por exemplo, a nossa defesa mais uma vez está entre as mais vazadas do campeonato como já havia acontecido o ano passado o ano passado nós tínhamos o Soares, que era um gênio e ele mascarava esse problema só que esse ano gente, esse problema não foi corrigido pelo Renato mesmo com a mudança de jogadores, o que que acontece? quando o adversário vai sair para o jogo os nossos jogadores de frente, que em geral são dois esse ano o Bright White, o Cristaldo, ou o Bright White, o Bonsalvo os caras que se soltam mais nessa linha de marcação eles não vão pressionar o zagueiro adversário o Grêmio não marca pressão em boa parte das vezes mas eles vão fechar o espaço, ou pelo menos tentar fechar uma linha de passe a nossa linha de meio campista sobe junto então a gente vê o ponta pela direita fechando o lateral o ponta pela esquerda fazendo o mesmo e os dois volantes subindo, acompanhando esses caras da beirada ou vijaçante Dodi, ou vijaçante Pepe ou algumas vezes só um dos volantes e o outro ficando e aqui começa a morar o problema por quê? porque o Grêmio tem zagueiros lentos tirando o Gustavo Martins, que tem poder de recuperação maior mas infelizmente ele convive com lesões o tempo todo então o Grêmio por ter uma defesa mais lenta Kahneman, Rodrigo Eli e o Jemerson, cara, que nunca foi um zagueiro realmente lento mas como tá pesado no Grêmio Jemerson, né? enfim, esses zagueiros eles ficam numa linha mais recuada porque eles não podem dar o bote lá em cima senão fica um espaço por trás deles e o Grêmio fica desguarnecido então o que acontece? isso gera por parte do Grêmio o seguinte efeito o ataque sobe, o meio campo sobe junto e a defesa permanece numa linha baixa ou seja, esse movimento não é sincronizado não precisa ser nenhum gênio pra entender o seguinte se os volantes estão saindo e os zagueiros estão ficando tu tá gerando aqui um espaço gigantesco um buraco que o adversário começa a aproveitar tanto é que o Grêmio ele vaza muito pelas laterais mas aí porque os dois laterais nossos não são grandes marcadores nem o João Pedro e nem o Reinaldo então tu já tem um problema de vazar demais pelos lados por conta da característica dos jogadores se o teu meio fica aberto, escancarado cara, a defesa do Grêmio se torna uma torneira aberta porque todos os setores são problemáticos, né? se o lateral direito tem dificuldade de marcação que é o João Pedro, já vai vazar por ali o esquerdo também tem, que é o Reinaldo tu vaza por lá também e o teu meio campo fica muito distante da tua defesa tu vaza por todos os setores e é por isso, gente, por essas e outras que nós passamos boa parte dos jogos sofrendo gols, tá? é claro que isso vai estourar o atraso e muitos vão dizer que a culpa é do goleiro não é muitos vão dizer que a culpa é do zagueiro A ou B e muitas vezes não é a culpa desse aspecto tático é de um movimento que não é sincronizado ou tu fica em linha baixa esperando o adversário e ocupando os setores ou tu joga todo o time pra cima e confia na recuperação dos zagueiros isso acontecia, né? quando Jeromel e Kahneman estavam no auge, né? Jeromel com 30 anos Kahneman com 25 Kahneman jogava assim e dava super certo porque os dois estavam no auge físico o que não é mais o caso nesse momento então, gente nós temos claramente um problema de sincronia um problema de sincronização de movimentos o nosso ataque sobe o nosso meio campo sobe e a nossa defesa fica bom, aí quem é que tá errado? é o meio campo que não tem que subir ou a defesa que não tem que ficar? nós saberíamos essa resposta se o nosso técnico falasse de futebol nas entrevistas coletivas mas isso, infelizmente não acontece e o ano passado esse já era um grande problema do Grêmio e esse ano continua sendo o Grêmio tem um buraco na frente da sua dupla de zaga ou os volantes estão subindo mais do que deveriam ou a zaga tá ficando mais do que deveria de todo modo esse é um problema que já dura dois anos e não foi solucionado gente essa é a verdade e nós sofremos aí jogo após jogo inclusive contra o Goianiense que é simplesmente o Lanterna do Campeonato Brasileiro alguém precisa corrigir em 2025 porque em 2024 sinceramente nesses sete jogos que faltam eu acho que essa correção não vai ser feita por parte do nosso técnico deixem o like no vídeo pessoal se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo